Meu nome é Johnny, meu nome é Johnny Salve rapaziada, Johnny na área E hoje é um assunto polêmico O título, claro que é clickbait Mas também não deixa de ser um tema muito interessante aí Porque aposto que você já ouviu alguns mitos aí Sobre raças de cães Que o pitbull, o cérebro cresce demais E fica apertado na cabeça E ele fica retardado Alguns aí já vão ter escutado isso aí Uma coisa totalmente sem noção Outro mito e um que me impediu de ter essa raça Que até fiz uma enquete no canal Na aba comunidade E a pergunta foi o seguinte Se vocês são do tempo que as pessoas falavam Que o Rottweiler matava a família Que era um cão desleal E o que mais a gente escutava? Que matava o dono Ó, não conta o Rottweiler que mata o dono Ó, tive um conhecido aí que o Rottweiler matou ele Entre outras coisas aí que a gente escuta dessa raça Escutava dessa raça Hoje não, já tem muitos youtubers aí Que provaram que o Rottweiler é um cão bem sociável Também acredito que tem que pegar um Rottweiler De uma linhagem pura, de criador sério E também tem que saber criar Pra não ter aí cães descontrolados e agressivos Tem gente que tem cachorro só pra deixar na corrente Então no passado eu nunca tive interesse em ter um Rottweiler Por causa desses mitos Hoje em dia eu teria tranquilamente um Rottweiler E agora a gente vai ler os comentários dessa enquete Foram 197 votos ao todo 63% disse que sim E 37% disse que nunca ouviu falar disso Renan Rottweiler respondeu Eu quando tinha uns 14 ou 15 anos queria um Rottweiler Mas meus pais tinham medo Aí meu pai tinha um conhecido que criava fila brasileiro Me comprou uma fêmea Na época a gente já tinha uns filas Mas não eram meus Eu queria um que fosse meu Lembro que não tinha gostado Enfim, hoje tenho as duas raças O Bulldog Gladiador comentou Toda raça tem um mito estúpido Rottweiler é uma raça ótima E uma raça bem bonita O Renan Rottweiler também me incentivou E aconselhou a ir a ter um Rottweiler Eu vou gostar Mas busque um canil que prioriza o temperamento Foi o que eu falei ali no começo, né? Rottweiler de exposição fica doente muito fácil E só serve pra comer e dormir Você concorda? Concorda? Comenta aí embaixo Daqui uns tempos eu vou ter uma cria aqui E te faço um preço de amigo Eu crio por esporte E raramente coloco cruzar Só pra manter a linha de sangue Que zero estamos aí Abraço Renan, muito obrigado meu amigo Muito obrigado mesmo Por facilitar aí Se eu quiser ter um Rottweiler O problema é que eu não tenho espaço E o espaço que eu tenho Já tá ocupado com o Bull Terrier Mas no futuro aí Quando eu tiver espaço Se eu ter Eu também vou querer um Que o canil prioriza o temperamento Com certeza aí A gente vai voltar a se falar, cara Vitória em Cristo comentou Já estou no meu segundo Tudo é questão da criação O animal é igual ao ser humano Se for maltratado Um dia se revolta Foi o que eu falei ali no começo também Alan Carrara Sou do tempo que falava Fila era cão burro Atacava até o dono O Doberman tinha a cabeça pequena E apertava o cérebro E ficava louco É, esse do Doberman Também já ouvi Mas também já ouvi Na raça do Pitbull Leandro Conceição respondeu Que cria Rottweiler Há anos E é só um mito mesmo Pois a raça é extremamente amorosa Com o dono Tem um temperamento mais duro Com estranhos Mas sempre muito equilibrado Como determina o padrão Cão de pouco latir E muito focado Toca dos Reelers Comentou Não quero ter um Rottweiler Eu vou ter um Rottweiler Meu interesse é criar vários cães de guarda Em uma matilha só Porém todo amante de cachorro Tem sua raça do coração As minhas são Boiadeiro Australiano Bulldog Francês E a América Pitbull Terrier tradicional Pitbull Dogs Channel Comentou o seguinte Olha Pelo que eu ouvi falar A raça está bem dividida Tem cães de função Que testam muito E há também cães ensinados Mais a pet Existe uma diferença considerável Entre os dois Eu não teria um Rottweiler Porque eu iria adquirir De um canil de seleção Para trabalho E eu não tenho perfil Para ficar mostrando liderança Toda hora para o cão Escolhi o Fila Exatamente por essa característica Não é um cão Que testa muito o dono Não que o Rott Seja um cão traiçoeiro E o Fila É um cão fiel Há apenas uma tendência Diferente para as duas raças Tendo um manejo frequente E um bom adestramento Um Rott pode ser O melhor amigo do seu dono E por último Hércules Batista Comentou que tem um Rottweiler E quando foi adquirir Ele ficou com medo E graças ao canal Mundo Cão do Danilo Ele viu que era tudo um mito Nunca tive um cão Tão amável e educado Lógico que tive que fazer Alguns treinamentos básicos Nele quando filhote Isso é necessário Só tem um problema Nessa raça Temos que saber Que por ser cão de guarda Ele não aceita Mais pessoas em casa A não ser o que Ele convive Então necessita Ter alguns cuidados Nesse ponto Porém posso afirmar Que não entra um Aqui em casa Sem meu consentimento E se entrar O bichão pega KKKKKK Rapaziada Comenta aí embaixo Vamos fazer um debate saudável Você concorda ou discorda Com algum comentário desse aí Comenta forte aí embaixo E aquele recadinho básico De que se você vai comprar Ração na Petlove Já aproveita e usa o meu cupom E garanta 15% aí De desconto Na sua próxima compra Pode parecer pouco Mas vai fazer uma diferença enorme Aí no seu bolso Rapaziada Ficamos por aqui Mas antes Se você não é inscrito Lá no Instagram Vou estar deixando aqui embaixo O arroba do Instagram E lá a gente posta Muitas informações E promoções aí Da Petlove Pra você Nunca perder uma promoção Vou ficando por aqui E até a próxima Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny